Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Começamos aqui no 42 e 35. Caso você não entenda esses números, você pode pegar aqui embaixo um vídeo, tem um link para o vídeo ensinando cifragem numérica. Então aqui ó, começamos aqui no 42 e 35, toca a quinta corda, descendo até a primeira corda. Aqui ó, uma por uma. Depois voltamos, segunda, terceira e quarta. Então desce da quinta para baixo e volta até a quarta. Agora pega o indicador que tá no 42 e bota no 43, aqui ó, mesmo dedilhado. Repete primeiro o dedilhado, descendo da quinta para baixo. E termina aqui ó, bota o dedo no 43 de novo, tocando da quinta para baixo. Aqui termina a introdução, então ficou assim. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!